A Polícia Civil de Viçosa apreendeu 30 quilos de maconha, gente. Nessa operação aí, quatro homens com idades entre 23 e 33 anos foram presos, suspeitos de serem os donos dessa droga que você tá vendo aí, parece uma paredinha, né? De tijolinhos aí na tela. Então esses homens presos são suspeitos ali de serem os donos dessas drogas. As investigações, elas apontaram que eles integram uma quadrilha de traficante, gente. E além da maconha, com eles foram apreendidos dois quilos e meio de craque, meio quilo de cocaína, também dinheiro, celulares e materiais relacionados aí ao tráfico. A quadrilha passou a ser investigada no final do ano passado, depois que a polícia recebeu informações de que os integrantes estariam vendendo drogas na região. Lembrando que esse caso é da cidade de Viçosa, você tá vendo essa apreensão importante que aconteceu por lá? Ah, ontem a polícia civil, ela conseguiu apreender, além da droga, e localizar aí todos os suspeitos, né? Os presos, eles tiveram flagrante ratificado e foram levados para o presídio lá de Viçosa. Eita, você viu a quantidade lá? Os tijolinhos só enfileirados ali no paredão da polícia civil. A investigação tava em curso, viu? Desde outubro do ano passado, a polícia já tava na cola, graças às informações recebidas. É isso que a gente sempre reforça aqui, ó. Você passa o dado pra polícia, a polícia faz ali o trabalho, na hora, ó, aplica o flagrante direitinho. Vamos seguir pra ver o que acontece com esses suspeitos aí.